A Venezuela decidiu na última semana o calendário eleitoral de 2024. Depois de um mês de debates, a mesa de diálogo formada pela Assembleia Nacional apresentou um documento com propostas que foi analisado pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE. O órgão divulgou, além da data do pleito, em 28 de julho, o cronograma e os critérios para essas eleições. O principal balizador dessas discussões foi o acordo assinado entre governo e parte da oposição em Barbados, em outubro de 2023. Segundo o documento, o pleito deveria ser realizado no segundo semestre de 2024 e contaria com a presença de observadores estrangeiros. A oposição criticou a escolha da data por considerar que ela está muito próxima. E aí acordaram uma fecha electoral, não digamos precisa, mas em que se estabelecia que as eleições presidenciais a realizarse em 2024 seriam no segundo semestre deste ano. Bom, digamos que o 28 de julho se inscribe dentro de essa exigência pouco precisa, a verdadeira dizer, muito pouco precisa, solicitada por a oposição que se reuniu em Barbados. Por outro lado, o governo se reuniu em Venezuela com cerca de 50 organizações políticas de oposição, onde discutiram sobre uma suerte de calendário eleitoral. Depois da divulgação do calendário, o CNE anunciou ter convidado diferentes organismos internacionais para acompanhar as eleições. CELAC, ONU, União Europeia, União Africana e o Centro Cárter dos Estados Unidos. O dia escolhido para o pleito coincide com o aniversário de 70 anos do ex-presidente Hugo Chávez, mas para o pesquisador e cientista político pela Universidade Central da Venezuela, William Serafino, a data também é estratégica por dois fatores. Primeiro, pelos indicadores econômicos positivos que a Venezuela vem apresentando. Nos últimos dias, o Banco Central do país divulgou que a taxa de inflação mensal de fevereiro foi de 1,2%, a mais baixa em 12 anos. O segundo fator são os interesses geopolíticos da Venezuela. Sem embargo, eu acho que isso também responde a outros critérios. Eu acho que isso responde ao critério das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Não se sabe muito bem, afinal, o que vai terminar passando nos Estados Unidos e, evidentemente, penso eu que entre mais lejos estarem as eleições venezolanas, das eleições estadunidenses, o país tem melhor maneira de se preparar, de ter mais tempo para se preparar no caso de que Trump vuelva à presidência, que sabemos que poderia ser um escenário complexo para a economia venezolana. A oposição tem em Maria Corina Machado, até agora, o principal nome para a disputa. A ex-deputada, no entanto, foi sancionada pela Controladoria Geral da República, a CGR, com uma inabilitação para assumir cargos públicos por conta de inconsistências em sua prestação de contas enquanto esteve na Assembleia Nacional entre 2011 e 2014. A CGR confirmou em junho de 2023 que Machado está inabilitada por 15 anos. Em dezembro de 2023, Maria Corina recorreu da decisão, mas o Tribunal Supremo de Justiça confirmou a inabilitação da ex-deputada. Em resposta, ela disse que vai concorrer às eleições independente da decisão do TSJ. Por a experiência que temos aqui, por como se han dado os acontecimentos políticos nos últimos anos, te diria que, evidentemente, todo o marco de decisores, o marco de promotores, de sponsors, do sector de Maria Corina Machado, que é um sector de direita extrema, por dar algum qualificativo, evidentemente, sempre tem essa carta abaixo da manga, de apostar a um escenário de inestabilidade e desestabilização. Sin embargo, eu até agora, a menos que a realidade demonstre o contrário, que sempre também é possível, eu não vejo as condições políticas e sociais para que esse processo se desenvolve, porque eu acho que isso lhe fez bastante dano ao país, e há uma espécie de consenso social ampliamente compartilhado, de que não podemos voltar a processos de desestabilização de esse tipo, por o daño que implica não somente a sociedade como tal, mas também a economia, como perturba as dinâmicas cotidianas da população. Um dos questionamentos de parte da oposição é o tempo para a inscrição das candidaturas. A jornada de registro eleitoral para os candidatos será de 21 a 25 de março, e a campanha eleitoral será de 4 a 25 de julho. De acordo com o grupo, há pouco tempo para a escolha de um candidato único de oposição para o pleito. É sencillo, é corto, como sempre são cortos os lapsos para a postura, se supõe que para a fecha, desde o 28 de julho, ou para o segundo semestre, já todos os partidos estavam anunciados.